Tá piscando, tá gravando, hein? Ó, cês tão sendo filmado, hein, Play? Vambora, vambora? Vambora, 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 vambora. Tá bom, vambora lá, tá? Tá ruim, hein? Isso, o PC é muito tralha, né, cara? É, parceiro demais, tá doendo? Filma, capitão, hein? É, vou filmar. Vou tentar, né? Depois você passa um pouquinho que eu filme você Tá Então deixa eu ir um pouquinho na frente Vamos lá 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 Vamos lá. 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 Música Vamos lá. Vamos lá. De carona com a drive. Vamos lá. Errei ali. Fazer graça. E aí, de novo. O que é? Vamos lá. 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 Vamos lá.